Muitas pessoas entram em contato comigo porque tem dificuldades para vender na internet como afiliado. Se esse é o seu caso, preste muita atenção nesse vídeo porque em poucos minutos eu vou te mostrar o que você deve fazer para vender todos os dias e quais erros que você não deve cometer. Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse e nesse vídeo rápido eu quero te mostrar quais são os 3 erros que você não deve cometer caso você realmente queira vender todos os dias como afiliado na internet. E eu vou compartilhar com você também um site secreto para você divulgar os seus links para que você possa vender todos os dias. Então se você quer aprender, já clique em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e me siga no Instagram, arroba Michael Risse. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 erros que você não pode cometer. Eu também tenho um outro vídeo onde eu mostro 7 erros. Então eu recomendo que você depois assista esse vídeo para você ver quais são os 7 erros que você não deve cometer. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar com você 3 erros, ok? Então vamos lá. Qual que é o primeiro erro que você não deve cometer? Divulgar muitos produtos. Eu vejo muitos afiliados iniciantes querendo divulgar vários e vários produtos ao mesmo tempo. Então eles se afiliam a 5, 10, 50 produtos diferentes e querem vender todos esses produtos. Então isso é um grande erro, por quê? Porque você precisa ser bom em apenas um produto. Se você conhecer outros afiliados aí que vendem muito, geralmente eles divulgam um produto ou poucos produtos. Então se você comete esse erro de divulgar vários produtos ao mesmo tempo, pare, escolha apenas um produto. Um produto que seja bom, que tenha bons depoimentos, que tenha boa promessa, que seja um produto realmente interessante para você divulgar. É muito melhor você ser bom em um produto do que ser ruim em 10 ou 50 produtos. Então esse erro você não deve cometer de jeito nenhum, senão você pode realmente ficar aí tentando, tentando, tentando e não vai conseguir vender. Vamos ao erro número 2. Tentar várias estratégias. Eu vejo também muitos afiliados tentando divulgar em vários lugares diferentes. Aí tenta divulgar no Instagram, tenta no Facebook, tenta no YouTube, tenta no TikTok, tenta em vários lugares diferentes. Então qual que é o jeito certo de você divulgar? Escolha uma estratégia e foque em nenhuma estratégia. Então se você gostou do Instagram, você foca no Instagram. Ah, se você gostou do YouTube, foca no YouTube. Se você gostou do Google, foca no Google. Se você tentar divulgar em vários lugares diferentes, você não vai ganhar experiência porque você está tentando várias coisas diferentes. O ideal é você pegar uma estratégia e focar nessa uma estratégia. Quando você faz isso, você ganha experiência. Você aprende com os seus erros, você aprende com os seus acertos e dessa forma você vai realmente aprendendo a como vender. Então essa experiência que você vai tendo com os seus erros e os seus acertos é o que vai te ajudar a vender todos os dias. Se você tentar toda hora pular de estratégia em estratégia, você nunca vai ficar bom em nenhuma estratégia e você não vai conseguir vender. Então se você está tentando divulgar em vários lugares diferentes, usando várias estratégias diferentes, para, respira, escolhe uma estratégia e foque nela. Vamos agora ao erro número 3. Esse erro aqui eu considero um dos mais importantes, que é você não acreditar que você consegue. Eu vejo muitos afiliados que estão começando, mas eles mesmos não acreditam neles. E talvez você não acredite no seu potencial. Você acha que esse negócio não é para você, que você não vai dar certo, que você não vai dar conta, você não é inteligente, você já é velho demais. Então você precisa acreditar em você. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias pessoas que conseguiram. Várias pessoas que estavam numa situação bem pior do que a sua, mas conseguiram. Então tudo depende do quê? Da pessoa primeiramente decidir querer. Quando ela decide, ela acredita no potencial dela e ela faz aquilo que precisa ser feito, e isso vai ajudar essa pessoa a ter resultados. Em qualquer área da vida, se você não acredita no seu potencial, você não vai conseguir resultados. Então você precisa acreditar em você. Se outras pessoas conseguiram, você também consegue e eu tenho certeza que você consegue. Então esses três erros aqui, se você não cometer, você já aumenta drasticamente a sua chance de vender todos os dias na internet como afiliado. E só relembrando, vai ter um vídeo aqui abaixo desse meu vídeo aqui, onde eu mostro sete erros que você não deve cometer. Então eu compartilhei três. Depois você vai assistir esse vídeo para você ver quais são os outros erros, tá? Mas ok, vamos agora ao que eu também prometi para você. Eu vou compartilhar agora um site secreto, onde você pode divulgar os seus links. E esse site é gratuito. Você não precisa pagar para divulgar nesse site, tá? Então qual que é o site? Eu gravei um vídeo de 14 minutos, olha só, onde eu mostro detalhes desse site. Como que você faz para se cadastrar, como que você vai fazer para divulgar e assim por diante. Então o link para você conhecer esse site vai estar aqui abaixo desse vídeo para você clicar. Mas eu quero também compartilhar com você outras três maneiras de você divulgar o seu link de afiliado na internet, tá? Então eu tenho outro vídeo também aqui de 16 minutos, onde eu ensino como que você pode divulgar o seu link no Instagram. Então se você gosta do Instagram, recomendo que você assista esse vídeo aqui para você ver como que você pode vender no Instagram todos os dias. O link vai estar aqui abaixo desse vídeo também. Esse vídeo ficou bem legal, bem completo. Se você aplicar com o ensino aqui, é totalmente possível que em menos de uma hora você já consiga fazer a sua primeira venda, tá? Mas tem mais, caso você não queira divulgar no Instagram, você também pode divulgar no Google. Você pode pagar para o Google divulgar o seu link de afiliado. E dessa forma, você vende no piloto automático. Então eu gravei uma aula também de 20 minutos, onde eu ensino passo a passo como que você pode divulgar o seu link de afiliado no Google. Então tá um tutorial bem legal aqui, bem completo. Se você seguir esse vídeo aqui, é praticamente impossível de você não conseguir vender todos os dias. Então eu também vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você assistir esse vídeo aqui de como divulgar no Google Ads ou no Google ADS. Mas se você não quiser divulgar no Google, eu também vou deixar esse outro vídeo aqui, onde eu ensino como que você pode divulgar o seu link de afiliado no YouTube. Mas calma, você não precisa aparecer, você não precisa mostrar o seu rosto. Você não precisa gravar vídeos mostrando o seu rosto. Nesse vídeo aqui eu ensino como que você pode então usar uma estratégia no YouTube sem precisar aparecer. Então se eu fosse você também, assistiria esse vídeo aqui de 14 minutos, porque eu ensino uma estratégia bem legal que qualquer pessoa determinada consegue aplicar para vender na internet como afiliado. Então é isso. Eu queria compartilhar esses conselhos, essas dicas com você. Eu quero que você agora assista os outros vídeos que eu recomendei para você. Os links vão estar aqui abaixo. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho. Me siga no Instagram também, e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau.